Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Olha o que que tá, Maurição, dá um bom dia aí. Bom dia pra todos, hoje é sábado. Dia de festa, gente, hoje é o dia da festa. 5 horas da manhã, né? Começando aí o dia e vamos que vamos, né? Pessoal, hoje vai ter a festa da família, mas essa festa vai ser tipo uma festa junina. Então ela vai ser a tarde, a noite, né? Essa é a minha sobrinha que está fazendo, então ela quis fazer a noite. Pra mim teria que ser durante o dia, a festa junina, né? Mas tá bom, a noite tá ótima, viu? Aí a família do rei, isso vai vir, o sogro, a sogra, a tia, tio, né? A esposa, eles vão vir nessa festa. Aí eles vão chegar hoje. Só que como a festa vai ser à noite, eles vão vir pro almoço. Então, olha que que eu estou preparando. Olha só o tamanho da panela. E ainda é escuro. Gente, olha lá, ainda tá começando a clarear, olha lá. Ainda tá escuro, dá uma olhada pra vocês verem. Tá escuro ainda, os galos já estão cantando. Que já estão querendo levantar. Já, já eu vou lá soltar eles. Esperar clarear mais um pouco, que tá muito escuro. E aí vou mostrar pra vocês o que eu já estou fazendo pra hoje. Pessoal, olha aqui o que eu estou já fazendo. Olha aqui. Porque a família do rei, isso vai chegar. Então, eu estou fazendo uma feijoada. Olha aqui, eu fritei bem fritinho as coisas do porco. E agora eu vou pôr... E já pus água. Agora eu vou passar aqui pra frente. Olha aqui. Porque senão não vai cozinhar, né? Porque eu vou ter que ir lá em Turama, então eu vou ter que deixar isso aqui pronto. Por isso que eu estou fazendo mais cedo, gente. Senão eu não precisava de começar agora. Agora, meu feijão já está aqui, lavadinho. Olha aqui. Agora eu vou pôr o feijão aqui já pra cozinhar junto. Pode cozinhar separado. Mas como a minha panela é grande... Ah, fritei, tirei todo o óleo. Só ficou um pouquinho aqui que ainda ficou por cima. Mas tirei todinho. Olha aqui. Mas não tem como, né, gente? Tirar tudo, tudo ali. Agora eu vou tampar a panela. Vou deixar cozinhar. Depois eu vou pegar a tampa. Porque essa panela aqui é muito grande. Até a tampa dela é muito pesada. Então precisa duas mãos pra pegar isso daí. O Maurício já está aqui sentado na mesa tomando o café dele. Né, pessoal? Você já se enjoia. É, comendo um biscoitinho. Porque a gente vai organizar. Porque aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Depois nós vamos lá na horta pegar verdura. Mostra aí, mas cinco horas da manhã. Ó, isso foi legal. Então, pessoal, tá escuro. Olha aqui. Agora já está clareando, ó. Tá vendo? Mas agora é o quê? Não é cinco horas, não. Agora já é mais. Já deve ser... Já deve ser umas seis e meia agora. Aí, pessoal, tá clareando. Olha as plantas. Como estão lindas, gente. Ainda está... A grama ainda está verde, mas... Agora para de chover, gente. Que já faz... Deu aquela chuva semana passada, parece. Mas já faz dias. Tá precisando. Mas tá marcando chuva pra semana que vem. E aí, ó, as galinhas lá. Os galos cantando já. Doido pra sair pra fora. Já, já nós vamos lá soltar elas. Solta lá. Pessoal, olha quem já está aqui. Todo dia cedinho ela chega. Ela vem cedo pra me dar arroz pra ela. Mas ontem eu esqueci de guardar um pouquinho de arroz pra ela. Depois eu vou ver se tem na geladeira. Todo dia. Porque ela não dorme no galinheiro que esses piotinhos dela. São dois. Olha lá. Vê, né? Que bonitinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá. Que bonitinho. Olha, pessoal. Vou lá soltar as galinhas, gente. Porque tá bem cedo ainda. Não é nem sete horas. E eu vou ter que soltar as galinhas. Vou lá soltar elas. E já vem. Porque eu tenho que ligar a horta. Porque senão a hora vai passando. E eu vou lá em Turama, gente. Eu vou lá levar o Luan pra fazer um exame. Aí o pessoal vai chegar. E aí já viu, né? Quando você vai receber visita aí. E como eles são muito. Aí é duro, né, gente? Então tem que preparar o almoço. Aí eu vou preparando ali. Vou deixar com a feijoada adiantada. Oito e meia no máximo. Tem que sair daqui. Olha aqui. Gente, dá uma olhada nisso. Mas eu gosto, gente. Primeiro, antes de eu saltar essas galinhas, pegar o milho. Olha aqui. Esse tambor, já semana eu comprei milho. Esse tambor tá tudo cheio. Esses dois, né? Esse aqui é milho triturado. Esse aqui é um resto de milho. Que sobrou. Não tobe. Vou pegar aqui. Olha. É meio balde desse milho todo dia pra elas. Não sei o que aconteceu. Esse tambor aqui. Acho que essa tampa tá errada. Não tá tampando. Deve que tá que a tampa é errada. Deixa eu abrir aqui. Olha aí. Olha o desespero, gente. Olha isso. Agora já pegou o milho pra jogar. Olha aqui. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha só. E ainda tem mais, gente. Olha aqui. Olha os franguinhos. Olha aqui os pititinhos. Olha os pititinhos. Os patos. Esse aqui é duro pra abrir. Olha o desespero. O que eu comei. Aqui ainda tem uma galinha presa aqui, ó. Isso. Gente, você lembra das angolinhas? Olha lá o tamanho que tá. Olha lá. Deixa eu dar um zoom elas aqui. Olha lá. A ciotinha. Tem as outras aqui que eu tinha comprado. A cinza. Tem a branquinha também. Você quer ver a branquinha? Deixa eu ver se eu vejo a branquinha. Tem até uma branca. Olha os patinhos. Viu o tamanho que tá aqui os patinhos, gente? Olha só. Já não é patinho mais. Olha aí. Já é patão. Não sei cadê a angolinha branca, não. Não é? Isso aqui tá só as cinzas aqui. A branca não sei cadê, não. Deve tá por aí. Confira, Galizé. Tanto filhotinho, gente. Olha o tanto de filhotinho que tem. Vou ter que dar um jeito de matar um pouco desses Galizé. Porque olha, macho. Esse é macho. Aquele. Tem aquele branco. Aquele branco lá. Tem uma vizinha minha que quer ele. Aí ela vai vir buscar. Porque lá tem outro. Olha lá. Outro branco. Então não quer. Não pode ficar com esse monte de Galizé tudo macho, não. Olha lá outro pretinho. Olha lá outro branco. Aí. Tá bom. Chega de milho. Agora depois de amanhã eu dou. De tarde eu dou mais. De tarde eu dou mais. Meio balde. E lá. Umas já foi. Olha lá. Já foi tudo embora. Agora esses Galizé entram tudo pra dentro do cercado. Eles avouam. Então eles entram tudo. Agora nós vamos aqui na horta. E já vamos molhar essa horta. Vou puxar aqui porque senão já viu, né? As alfaces, gente, tá perdendo. Queria apanhar um pouco pra levar pro Marlene. Se o dia que eu fui eu levei pra ela. Pra mim, essa semana eu levei pra minha outra irmã gêmea. Ai, vamos ligar aqui já pra dar uma olhadinha. Tá molhado. Mas a gente tem que jogar um pouquinho de água cedo. Só que a mangueira ali, ó. Quer ver? Vocês vão ver. Deu defeito ali na mangueira. A gente vai ter que arrumar. Até uma hora você quer trocar essa mangueira aí, ó. Pra Pocano. Olha lá o que aconteceu, ó. Porque essas mangueiras, o sol vai queimando elas. Aí elas furam devido ao sol. Quer ver? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem direito. Olha lá, ó. Vendo? Aí aquele canteiro lá acaba não molhando. Olha que esse pé de tomate que nós prontamos aquele dia, gente. Olha como que já está bonito os pé de tomate. Só que eu acho que isso é tudo tomatinho. Mas aí eles caem pra lá. Eu deixo eles cair pra lá. Aquele ali já caiu, ó. Eu vou ter que tirar ele dali. Porque senão ele vai atrapalhar ali. Semana eu vou arrancar ele. Vou pôr ele lá pra aquelas beiradas de lá. Porque senão eles vão atrapalhar. Porque esse canteiro aqui, olha aqui, ó. Já está esvaziando. Aí eu quero comprar mais muda de alface. Pra gente pôr o alface aí, ó. Olha lá que as alfaces. Tanta bonita. Gente, está molinha essa alface. Vocês precisam ver. Agora que eu plantei o almeirão. O almeirão não nasceu de novo. Vou ter que comprar nova semente. Porque não sei porquê. Não quer nascer o almeirão. Mas olha aí, ó. Está bonita a horta. Olha os pés de pimenta. Como está bonito, gente. Só essa aqui que está feia. Mas olha a rúcula. Ali, olha o tamanho que já está o coentro. Ali tem a salsinha. Uma salsinha está pequenininha ali, ó. Está vendo? Não está grande, não. Lá as mostardas. Aqui, vejam. Olha lá as mostardas que eu replantei. Tanto que já está ficando bonita. Logo, logo tem muita verdura. Ali que ele canta ali, ó. Eu enchi. Estou tirando as mudas de tomatinho ali. E vou encher de tomatinho ali. Depois, na hora que esses tomatinhos crescerem, der tomatinho. Aí a gente vai apanhando os tomatinhos. Vai pôr no saquinho. Congela. Olha o que você quer. Fazer um molho. Fazer alguma coisa. Só você pega um saquinho e pôr no molho. Já fica pronto. Só olha os pés de manga. Já estão começando a florir. Aqui um dia vai ter manga de novo. Aí eu quero fazer doce de manga outra vez. Porque está ficando lindo já. Tem uns peles que estão bem floridos. Então, já nós vamos lá para dentro. Porque eu preciso pôr fogo naquela panela. Porque senão... Vou desfechar aqui. Senão, como é que faz? Deixei só dar uma olhadinha mesmo. Só para refrescar. Porque ontem molhou bastante. Aí nós vamos lá para dentro. Porque eu quero adiantar aquela feijoada. Senão, não cabe hoje. Antes até oito horas. Lá para as oito horas. Quer dizer, não vou deixar pronta. Vou deixar só semi-pronta, gente. Vai ficar só semi-pronta. Cozido. Aí a hora que eu chegar... Eu já vou agora pôr o bacon para fritar. Calabresa para fritar. Aí a hora que eu chegar... É só misturar. Pôr cebola. Pôr os temperos. Aí é só terminar. E já está adiantado, né? Porque eu vou chegar aqui lá para as onze horas. Aí até uma hora. Meio dia e meia. E está pronto. Pessoal, agora a minha panela já está aqui toda a vapor, gente. Olha aqui. Até meu negócio aqui está preto. Porque agora... Porque eu fiz a panela aqui em cima. Agora eu tenho que lavar ele de novo. Porque a noite eu fiz a panela aí. Mas olha aí. Já está toda a vapor. Aqui está o limão. Aqui, olha. Né, limão? Né, limão? Né, filho? Está aqui esquentando o fogo. Ele fica na beirinha do fogão. Porque está quentinho, né? E já estou aqui, olha. O pessoal já fritando a calabresa. Olha aqui que eu gosto de fritar bem. Calabresa e bacon. Olha como está, ó. Está vendo? Não põe muita calabresa. Não, porque o Maurício não gosta. E aí eu pus quatro calabresas e um pedaço de bacon. Não tinha mais bacon. Só tinha esse e eu pus só esse. Agora eu vou deixar adiantado. E a hora que chegar, o Maurício vai fazer o arroz para mim. Aí é só eu fazer uma farofa. Fazer a couve. Aí já fica adiantado. Está vendo? Nós já tomamos café. Aí eu vou deixar ficar bem fritinho. Porque senão não fica gostoso. A feijoada tudo tem que ser frita para ficar gostoso, viu gente? Porque aqui agora eu não vou abrir essa panela. Até deixa eu pegar aquele negócio novo. Eu já vou abrir essa panela. Olha aqui, viu? Olha. Por isso que fica preto, gente. Porque o negócio aqui não. Agora eu já vou pôr ela aqui, ó. Está aqui, ó. Não estrepeja demais o fogão. Agora eu vou abrir ela para ver como é que está. Porque já faz meia hora que ela está cozinhando. Essa panela demora para sair pressão. Aí eu vou abrir aqui para ela sair a pressão. E vou dar uma olhada e já mostro para vocês. E vocês verem como já está ficando minha feijoada. Eu esqueci de pegar a folha de louro. Ainda vou ter que ir lá no pé de louro buscar a folha. Porque tem que pôr um louro também, né, gente? Para ficar boa. Pessoal, olha isso. Ó. Cozidinho. Olha aqui. Já está até desmanchando o osso. Olha aqui. Olha aí. Porque esse porco, ele é um porco novo. Porque esses pés de porco é caipira. Então, está até desmanchando. Então, agora, gente, já está adiantado. Agora é só pôr os temperos. Pôr minha calabresa que está aqui fritando. Deixa eu pegar aqui a colher, gente, que eu deixei aqui. Olha aqui. Está fritando. Vou deixar dar mais uma fritadinha. Eu também não vou fritar demais até ficar torrada, né? Mas aí, vou deixar fritar mais um pouquinho ainda, ó. Aqui tem folha de louro. Olha aqui. Eu vou lavar elas, ó. Folha de louro fresquinha. Olha aqui. Olha aqui. Peguei lá na horta. Na horta não. Ali no meu quintal. Vou pôr essas três folhas de louro. Olha aqui. Agora, vou pôr lá no fogo outra vez. E agora, só ir pôr nos temperos. Mas aí, já já, eu vou me arrumar para sair. Aí, eu vou ter que pôr mais água. Vou pôr... Incrementar aqui agora, né, gente? Cebola. Aqui. Essa cabeça de cebola, eu vou pôr tudo lá. Esta pimenta, que eu ainda vou dar uma amassada. Olha aqui. Quase bom, né? Olha que beleza. Vou fritar mais um pouquinho. E aí, eu já vou pôr lá. Gente, essa feijoada vai ficar dez. Aí, a hora que eu chegar, é só acabar de adiantar, né? Aí, o Maurício está fazendo arroz. Porque já é quase oito horas. Eu quero ver se até oito e meia eu saio daqui. Então, até eu me arrumar. Vou deixar fritar a mão um pouquinho. E já vou pôr lá. Pessoal, agora, olha. Já vou começar a pôr as coisas aqui, ó. Já pôr de ouro. Massa, não deixa vocês verem. Olha aqui. A calabresa agora, olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Está fritinha. Agora, a gente escorre bem esse óleo de espumadeira. Olha aí. Fritinha. Se quiser fritar mais, pode até fritar. Mas eu não vou fritar porque eu estou com pressa, gente. Senão, vai me atrasar. Aí, mas eu vou pôr tudo lá. Mas escorre bem esse óleo. Porque não pode pôr mais óleo lá. Depois, onde eu vou... É que eu não estou sem laranja, mas eu tinha que pôr umas laranjas aqui. Olha. Tá vendo? Deixa eu escorre bem escurrido. Vou pôr uns pedacinhos aí e depois eu pôr. Agora, olha aqui, ó. Cebola. Aquela uma cabeça de cebola, um pedaço. Não pôr uns pedaço aqui a palestra toda, não. Porque os pessoal que vai vir, eles são paulistas. Paulistas não gostam de pimenta, gente. Mineiro que gosta. Paulistas, não. Mas olha que delícia que está ficando isso aqui, gente. Dá um olhado. Olha só. Olha aqui. Agora eu vou ter que pôr mais um pouco de água para deixar ela. Porque agora ela vai ficar aqui curtindo. Já pôs pimenta do reino. Olha aí. Porque senão ela vai secar. Olha aqui. E agora eu vou descer, vou deixar quietinha ali atrás. Na hora que eu chegar, é só eu terminar. Vou experimentar. Eu acho que ela está boa de sal. Mas olha isso aqui. Não está pronta, gente. Que agora vai ter que cozinhar mais um pouco. Às vezes eu até vou deixar aqui, que o fogo está pouco. Olha aqui, ó. Deixa aqui ela mais um pouco. Depois eu ponho lá atrás. Até eu me arrumar, preparar para sair. Ela vai... Eu vou deixar ela aqui. Mas olha isso, gente. Olha esse caldo. Que delícia. Vocês vão ver o tanto que isso vai ficar boa. Vou acabar de preparar aqui. E aí para me arrumar. Bom, a turma já chegou. Filma disso, hein? Rio Preto. É. Está faltando mais um pessoal de isso aí também chegar. Aqui está o Valdemar. Opa! Gente fina. Estamos juntos. Rio Pretense. Né? Roxo. Rio Pretense. Estamos juntos. Margarete também. Margarete também, de Rio Preto. Está aqui nos prestigiando. Com a sua visita, com a sua presença. E nós ficamos muito honrados com vocês aqui. Sintam-se à vontade. Muito obrigado. Obrigado. E sintam-se em casa. Lá está a Ana. Ajudando na louça ali. Né, mano? E a Maria José comandando a culinária aí. Você não pôs fogo até na sua cerveja. Aí, mano. Como é que está a sua comandando de culinária aí? Tá. Olha aqui, gente. Agora eu vou fazer uma deliciosa farofa. Só que hoje é farofa de cebola que nós vamos fazer. Não é aquela que eu sempre faço, não. E olha a minha feijoada, gente. Vem dar uma olhada na sua feijoada. Olha lá, Maurício. Olha a feijoada lá, Maurício. A feijoada está... Ah, falta a cebolinha. Vamos só. Vou pegar a cebolinha. Ela vai pegar a cebolinha, mas a feijoada já está pronta aqui, ó. Está vendo? Olha que piscinão de feijoada, olha. Aí, ficou boa, hein? Nossa, agora falta só uma cebolinha aqui. Olha aqui. Cebolinha à vontade, gente. Olha aí. Olha aí. Delícia, gente. Olha aí. Olha esse final. Deixa a cebolinha... Olha isso aqui, gente. Olha esse caldo. Olha. Não está ralo. Deixa assim quietinho. Agora vamos fazer... Agora eu vou acabar a minha farofa. Porque feijoada já tem que ter uma farofa. Tem que ter uma sabadinha. Tudo de bom. Você aqui joga para o telhinha? Pode. Olha aqui está o Reis. Vamos jogar na faca. O Reis vai fazer... Tomando a ecobinha aqui. O Reis vai fazer um serviço para nós aqui na instalação elétrica. Hoje, que ele é técnico. Esse eu falo que é o filho da Maria José Benen. Fazendo com o seu filho. Ele é engenheiro técnico especializado em... Engenheiro. Em eletrotécnica. Ele vai fazer uns recursos para nós aí. Não é isso? Dá uma melhorada. E ali está a mulher dele, Tatiana. Oi, o que é o Paulo? Ah, beleza. Tudo de jeito simpático. Tudo de jeito boa. E aí estávamos aguardando o pessoal vir aí. O restaurante, né? De isso, hein? Chegar, né? Para o almoço. E é isso aí. Hoje é um sábado. Mais tarde vai ter a festa da família Martins lá na... Lá no evento lá da... Da Irânia, né? No Carpidinho Eventos. Lá no Carpidinho Eventos lá. Vai estar toda a família Martinsada, né? Reunida lá. Para mais um evento aí. Mais uma festa de congraçamento familiar. O que mais, Maris? Então, mas aí esse vídeo da família, da festa lá, vai ser para o outro vídeo. Viu, gente? É. Aí vai ser... O vídeo vai cair na quarta-feira. Porque essa festa vai ser à noite, vai ter uma na tarde. Aí esse vídeo de hoje que é para amanhã. Aí vai, que lá é outro vídeo. Agora eu vou descascar aqui, gente. E Curitiba, quer ir para lá, não? Eu trouxe umas mexericas aqui lá da minha irmã. Na época dá para ir para lá, não. Gente, eu trouxe umas mexericas da minha irmã. Diz ela que era mexerica. Cheguei aqui. É mexerica, mas é mexerica. Acho que é cruzamento com limão. Mas dá um suco bom aí. Mas olha, pensa num suco, viu, né? Um suco que é uma delícia. Olha aqui perto do tal. É isso, é bom? É, aqui perto. Olha aí, ó. Ela tem uma cor bonita, um amarelo clarinho, olha aqui. Mas acho que é cruzamento com limão. É uma delícia. Quer experimentar, Tatiana? É azedo? Suco é gostoso. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Anderson, vê se vai provar a laranja. Se fizer careta, é porque é azedo. Não, não é muita azeda, não. Não é muita azeda? Só se for essa. É um pouquinho só. Mais ou menos. Vamos ver aqui no quintal. Cadê o Galizé? Ô, Valdão. Oi. Cadê o... Cadê o... Olha lá. Olha lá ele lá atrás do Galizézinho. Ele não consegue pegar. Olha lá que lá é o Arturzinho. O Arturzinho. Está querendo brincar com a Galizé, mas a Galizézinha não quer graça com ele, não. Né, Artur? É o Galizé, ó. Conseguiu? Não. Então, tá, pessoal. Olha o Galizé, galera. É o Eliseu. O Eliseu e a Clarice. A Clarice saiu doida lá. Agora não vai sair, não. É o Eliseu. O Eliseu saiu para lá. Esse é o Brancão. Brancão? O Brancão. O Brancão também está meio... Está meio assim, meio desconfiado. Pessoal, agora o almoço está pronto. Aqui está o pessoal se servindo. Ah, é aqui mesmo, hein? Aqui que a coisa pega. É? É? Aqui tem que ser na panela. Olha lá, gente. Olha só isso. Olha só isso, né, Pedro Miguel? O Pedro Miguel gosta da minha comida, né? Está com saudade, né, Pedro? Estou falando, Pedro Miguel está com saudade da minha comida. É, faz tempo que ele não vem. É, faz tempo que ele não vem, né? Ele vai sentar perto de mim, lá no cantinho. Aqui está o pessoal aqui, que já estão se servindo. E aí, Arthur? O que que foi? Nada. Gente, é farofa pronta. Olha que delícia, farofa. É farofa. Suco. Olha o suco da mexerica, gente. Olha a cor que fica. Vocês falam que é suco de abacaxi. Mas não é, gente. Isso é suco de quê? Mexerica. Isso. Também. Eu vou pegar refrigerante para você, tá? Já não, Magalhães. Obrigada. Pedro Miguel, pega um se já não está na saladeira. Quem não gosta de suco? Gente, vocês podem se sentando aí. Pode se servir na vontade. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Pessoal, queria mostrar para vocês essa lindeza espia aqui. Gente, isso aqui é uma vanda. Filho de pé. Olha aqui, gente. Ela é uma vanda. Essa vanda aqui foi meu filho que me deu. Olha que coisa linda, gente. Olha só isso. Olha de pertinho. Espia, gente. Olha que maravilha. Ela é linda. Agora eu quero mostrar umas outras também que tem ali para vocês. Vamos aqui. Olha essa outra aqui. Olha essa daqui, gente. Essa aqui é uma denfal. Olha aqui. Olha que coisa linda essa denfal, gente. Olha isso. Agora eu quero mostrar para vocês a outra que está florida. Eu já tinha mostrado para vocês. Olha aqui. Mais flores aqui, ó. Aquela eu já tinha mostrado ela com um cacho de flor. Mas vocês vão ver agora que coisa linda que ela está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mostrar aquela de lá. Essa daqui eu já mostrei para vocês. Ela ainda está linda. Olha, ela ainda continua linda. Está vendo? E essa daqui está ficando bonita essa. Quando eu vim da aval, ela quase morreu. Agora está ficando bonita de novo. Agora, gente, vem cá para vocês ver isso daqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu mostrei para vocês esse cacho. Porque olha aqui. Ela já está feia. Mas agora olha essa aqui. Dá uma olhada. Saiu dois cachos. Olha aqui. Aqui tem um. E aqui tem o outro. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda que é essa orquídea, gente. Linda, linda. Nossa, vamos ver se ela tem perfume. Tem. Só que a orquídea, ela é o seguinte, gente. Ela não... O perfume dela não é o dia todo. Ela... O perfume dela é só de manhã. De manhã é aquele perfume... Você precisa ver. Quando chega essa hora, ela não... O perfume dela some. Quando chega a noite, ela volta a ter o perfume de novo. Mas o perfume maior dela é de manhã. Na parte da manhã. Mas ela ainda está bonita, ela. Agora deixa eu ver se tem mais alguma aqui para mostrar para vocês que está florida. Agora só limpar a que está florida. Olha aqui. Essa aqui está começando a abrir. Mas olha aqui. Que dó. Não sei o que está acontecendo. Está morrendo. Olha aqui. Não sei por que que ela está morrendo. Mas está bonita. Agora daqui... Aqui, olha. Vem vindo mais. Olha aqui. Daqui uns dias são essas aqui que vão florir. Essas daqui. Olha que linda. Agora está bom. Pessoal, olha quem está ali no chão. Olha ali. É o Scooby. Aonde eu vou, gente? Vai atrás. Ela, Diana. Agora a Diana não veio. Não sei cadê ela. Explique quem está me esperando aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Todas minhas meninas. Olha ali. Lindas. Esperando, gente. Ela está querendo já comida. Vai chegar nesse horário assim, ó. Eu fico aqui nessa cantarola esperando a comida. Então já já vou dormir dela. Né, menina? Já já vai papar, né? E olha aqui. Gente, esse cachorro, ele é tão custoso. Ele abre portão. Ele fecha portão. Ele faz o que ele quer. Ele entra e sai. Ele vai onde ele quer. Né, Scooby? Né, Scooby? Dá um oito. Tchau. O que é, Scooby? Dá aqui, ó. Safado demais. Tá muito safado. Gente, então a gente vai ficando por aqui, viu? Até o próximo vídeo, viu? Se Deus quiser, nosso Seu Jobá, que abençoe a cada um de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.